O coordenador da CIS, da Universidade Federal da Fronteira Sul, sempre digo, vamos cobrar da administração, vamos cobrar do governo, mas também vamos nos comprometer de fazer um trabalho efetivo e de qualidade para o nosso público, para o nosso consumidor final do nosso trabalho. E aqui faço uma ressalva em piso do nosso próprio caos. No segundo dia de trabalho, onde muitas coisas deveriam ser encaminhadas, já estamos há quase nove horas, estou sem relógio aqui, e seria muito importante termos a casa cheia. Então vamos fazer um tema de casa bem certinho hoje e amanhã, e aí sim vamos interagir e cobrar de quem a gente der. Muito obrigado. Depois Maria, Maria Loura. Bom dia a todos. Já que estou aqui no Teraçagique. Primeiro gostaria que essa plenária estivesse com ontem, muitos querendo realmente participar de repente e sendo tolhido porque as inscrições já tinham que ser desgotadas e hoje está completamente esvaziada. Eu acredito que todos que até que estão ouviram, foi para buscar mais conhecimento e informações para a sua base. Mas eu vou começar falando sobre a racionalização, que foi o tema realmente que o professor iniciou a faculdade, nós falamos em racionalizar carreira, mas esquecemos que nós não conseguimos nos entendermos quando se fala em carreira única, nós já explicamos isso há mais de 20 anos a carreira única, nós não conseguimos fazer dentro da DTT, que existe dois viés, um viés para o docente e outro para o técnico administrativo devido às enrolações do Eu concordo com o companheiro que nos antecedeu, que precisamos sim, a CNS socializar mais informações e a CIS também ter compromisso e responsabilidade e não ser menino de recado de qualquer que seja o gestor, porque muitos se elegem, mas não fazem o seu dever de cargo, porque nós precisamos sim ser um assistente atuante para que possamos combater esses gestores não é fácil, porque aí se for e eu vou mais além. O professor falou em desvio de função, não só desvio de função, como desvio de finalidade também. E isso eu acho muito difícil terminar, porque os próprios servidores são condiventes com o desvio de função. Nós precisamos sim de servidores, mas servidores para trabalhar e não nós terceirizar nossa inscrição através dessas contratações que aí estão surgindo, porque o governo quer sim terceirizar o serviço público e acabar também com o serviço público. Muitas das vezes nós estamos terceirizados fazendo serviço de servidores, os cursistas e com essa expansão, na parte do governo que está da rede, eles estão cada vez mais tentando privatizar e terceirizar o nosso serviço, porque nós precisamos dar uma marcha, porque além de terceirizar esse serviço, ele expande a rede sem qualidade e contrata o nosso servidor concluindo mais na rede, enquanto que os campos que já existem, não tem servidor para fazer atendimento à demanda. E eu pergunto a Leomar, o que ele fala de princípios. Seria conscientizar o servidor para desempenhar seu papel corretamente ou se ser mais um subservente em funções gratificadas e ficar a mercer de quem tem que ser. Fazer uma formação crítica ou ele continuar sendo assediado pelos gestores através de um cargo conhecido por qualquer que seja político. E aí vai realmente uma reflexão para que todos nós possamos levar para nossa base a revitalização da CIS, porque em maioria dos institutos não funciona essa CIS. Obrigado. Obrigada. Próximo. É o João Pacheco de Souza. Agora, não, agora. Isso. Maria Loura. Isso. Bom dia a todos. Ao cumprimentar a loiva, eu cumprimento a mesa, minha companheira lá de Santa Maria. Mas assim, eu ouvi atentamente a fala do professor representante Dandif. E aí uma coisa que me preocupa quando o governo diz que é inconstitucional o reposicionamento dos aposentados, quando, na verdade, depois da nossa implantação, da nossa carreira, teve mais três carreiras de outros ministérios que as pessoas, os funcionários permaneceram na mesma posição que eles estavam no PUCS. Então, como que é inconstitucional a nossa? Nós não estamos pedindo aumento de salário. Nós estamos pedindo que nos deixassem no lugar onde a gente estava no PUCS. Eu fiquei 15 anos posicionada no S3 do PUCS. Tudo que eu fazia, eu não tinha nenhum retorno financeiro, porque eu estava na última referência, S3. E aí, com o PCS-ETAI, todo mundo sabe que o aposentado retrocedeu. E a Constituição diz que nenhuma lei pode retroceder para prejudicar. Então, na minha opinião, professor, com todo respeito, quem está inconstitucional é a posição do planejamento. Porque, na verdade, é inconstitucional uma lei retroceder para prejudicar um servidor. E sem contar que não foi só o prejuízo do reposicionamento que o aposentado teve. O aposentado teve muitos outros prejuízos. A licença-prêmio, por exemplo, que contou para nós na aposentadoria, no PCS-ETAI não contou em dobro, no PCS-ETAI não contou nenhuma vez. O resíduo do tempo de serviço que a gente ficou também não contou. Enquanto para os ativos, como eles tinham interstício, contou. Então, assim, gente, por favor, então eu acho que, com todo respeito, eu acho que tem que haver uma ação mais enfática com o governo. Eu acho que vocês deram a saída e agora cabe às entidades sindicais pressionar para que a gente consiga atingir nosso objetivo. Agora, na fala do João, a gente encerra as inscrições, ok? Próximo, Maria do Socorro Oliveira. Bom dia. A mim me parece que o tema desta mesa deveria ser entendido como o principal ponto deste encontro. PCS-ETAI, desafio e possibilidade. Acho que a fala da lei colocou o ponto central como se colocou ontem. Qual é a nossa concepção de carreira? E ela nos questionou. Infelizmente, o nosso representante de Naserco colocou a questão salarial como um princípio mais importante. Então, me parece que a questão perspectiva do PCS-ETAI é nós unificar as lutas para transformar o PCS-ETAI em uma efetiva carreira. Acho que essa é perspectiva. Quer dizer, o PCS-ETAI, há consenso que ela tem avanços, mas ela não é uma carreira. No sentido pleno da palavra. Agora, a possibilidade... Então, qual é a carreira que nós queremos? Mas eu acho que essa é a base da discussão que a gente precisa construir de maneira constante. E tentar unificar. Agora, a possibilidade... Enquanto isso é importante, o estudo é importante, mas se nós não tivermos perspectiva de que só na luta, só lá na luta a gente vai conseguir uma carreira, a gente se ilude. Se a gente baixar a cabeça e achar que é por ordem, por conquista de mesa de negociação sem base, de luta, nós não vamos conseguir carreira nenhuma. Então, essa ponte da CIS com a CNS, ela só tem uma lógica se ela estiver na sua base, como você falou aqui ontem. Se a base da CIS, que tem a sua formação, os trabalhadores que estão na CIS, não tiver o seu link com a luta sindical, nós não vamos ter ponte nenhuma. Nós vamos fazer as críticas que se fez aqui, burocratizadas, de achar que nós temos que fazer tarefa, de fazer parecer. É importante como recurso, como disse o companheiro da UFG aqui ontem. Se nós não tivermos perspectiva, vamos achar que vamos fazer uma CIS sindical, é, e aí vamos nos dividir mais ainda. Então, se nós não tivermos claro que o PCTAE foi uma conquista, e os 10 anos tem que sinalizar que nós temos muito o que fazer, e que vamos concretizar só nos organizando, e unificando nossas condições naquilo que nos une, e fazer disso o ponto básico de luta, aí a gente vai fazer um encontro que a gente sai com um ano daqui, ou de outro. Se é para a gente burocratizar e não disputar poder entre nós, aí sim, a gente sai muito incomodado. Como eu saio muito incomodado desse encontro, por achar que está na luta e não está na CIS, eu não posso fazer votação aqui. Eu saio muito incomodado desse encontro. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Agora nós acabamos, né? E agora o próximo é o Tiago. Oi? É, socorro, depois que eu te agro. Bom dia a todos e a todas. Sebastião é um problema, né? Bom, gente, a CIS, a CNS, ela só existe porque tem o PCCETAR. E o PCCETAR só existe com todos os problemas que a gente tem, porque existe uma gama de trabalhadores em um movimento sindical que fez com que ele acontecesse. Então, se a gente não nos unirmos enquanto trabalhadores, nossas representações sindicais, para que a gente fortaleça em melhor necessidade, nós não vamos trabalhar, não, vamos fazer 10, 20, 30, 40 encontros de fóruns da CIS e vamos estar discutindo a mesma coisa. Não existe um aprimoramento de carreira, não existe carreira, se nós não estivermos enquanto movimento de trabalhadores fortalecendo e fazendo com que isso aconteça. Tem várias questões, possibilidades que a gente discutiu durante todos esses anos em relação à CIS. Hoje, não exatamente hoje, mas há algum tempo atrás, desde que a gente teve a possibilidade de termos a nossa formação, a nossa capacitação e ela ser reconhecida dentro das instituições, acontece uma linha dentro da nossa categoria de que os companheiros, por não haver a possibilidade hoje de dar a sessão profissional, esses companheiros passaram a fazer concursos para mudar de classe. E aí, nós vemos, nós estamos com um problema dentro da categoria, o PCC vai e coloca que você é enquadrado no primeiro nível de capacitação e de progressão. Os companheiros que fazem concurso esbarram exatamente nisso, tem companheiros que tem 20, 25 anos de universidade e não é de serviço público federal, é de universidade e quando mudam de classe, eles voltam lá para trás, colocando a impossibilidade de aposentar em final de carreira. Existe o artigo 100, da 8.112, que coloca que o tempo de serviço é para todos os fins. Se é para todos os fins, é também para o posicionamento na carreira. Então, essa é uma luta que a gente tem que tomar, porque eu coloco dentro, inclusive, dentro da Universidade de Brasília, por ser um local que tem muitos concursos, nós temos uma grande gama de companheiros que mudam de cargo ou simplesmente abandonam a universidade. Então, a gente precisa resolver essa questão que é muito difícil para nós, porque no caso da carreira, os servidores que estudam, se qualificam, que fazem novo concurso para contribuir mais e melhor com a universidade, eles acabam sendo punidos. Porque você pulou de cargo, cresceu na carreira, mas você acaba tendo uma diminuição de salário e é prejudicado no seu final de carreira, porque você jamais, com o que está colocado aí, você conseguirá se aposentar no final de carreira. Então, isso que a gente precisa ter, isso também como luta da categoria. Muito obrigada. Obrigada, Socorro. Agora, nossa colega, Karen, novamente, chamada Regalora, depois. Teatro. Essa questão da nossa colega Socorro, ela já foi respondida ontem pela Fatinha, quando colocou que nós já estamos no meio de negociação, essa possibilidade. Como a nossa carreira é ascendente, começa no nível A e termina no E, essa sempre foi a proposta do movimento sindical. Acontece que nós hoje estamos aqui nessa mesa discutindo perspectivas e possibilidades e o que a gente vê é que não faltam perspectivas, não faltam ideias, boas ideias. O problema é que a gente sempre cai no mesmo problema, limitação orçamentária. Nossa carreira tem um grande contingente de servidores e qualquer proposta que a gente coloca, a gente sempre esbarca no impacto orçamentário que isso tem. Então, eu considero que a gente avançaria muito aqui querendo discutir as possibilidades a partir da realidade que nós temos. Como, por exemplo, há diversas críticas com relação à correlação indireta dentro do PCC-Tag. Mas falta o resgate que dentro do Burkis não havia correlação indireta. Quem fazia um curso que não tinha correlação com o cargo, que não era nem com o ambiente institucional como está hoje dentro do PCC-Tag, ele simplesmente não ganhava nada. Então, quanto hoje nós estamos alimentando ressentimento por quem ganha uma correlação indireta e está ganhando menos, nós estamos nos esquecendo que no contexto antes de 2005, essa pessoa não ganhava nada. Então, por isso, eu coloco um encaminhamento muito importante que a gente, se não der nesse fórum, mas que em algum fórum próximo a gente sente para estar discutindo a correlação que está previsto no decreto 5824. Há diversos encaminhamentos de atualização desse decreto, mas há também diversos desafios com relação à sua autorização. Porque quando a gente discute em ampliação de formações dentro dos ambientes, nós estamos também discutindo maior impacto sustentável. Um minuto. Com relação aos aposentados, nós estamos com um desgaste muito grande no âmbito da UFMG e aguardando ansiosamente que a CNS consiga se posicionar para que se cumpra o que está previsto no artigo 23, no inciso 1, que coloca que aplica os seus efeitos dessa lei aos aposentados e pensionistas. Se a 12, 772, ela vem alterar a 11.091, a gente entende que tudo o que ele consta deve se aplicar. Então, eu entendo que a alteração do anexo 4, que reconheceu a titulação para os níveis de A a D... Eu vou precisar de me reescrever, eu não vou conseguir nem concluir essa língua. Infelizmente, Tia. Eu não vou... Pode terminar, Tia. Eu vou ouvir e escrever. Depois, é o Adriano Moraes. Não, ele não vai se inscrever. Não, Tia. Acabou as inscrições, querido. Infelizmente. Bom, bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de colocar que a definição de qual carreira queremos, nós já temos construído há anos que é o nosso cargo. Nós só chegamos ao necessitar por uma força da conjuntura naquele momento e estamos, dez anos, tentando aprimorar. Essa é uma coisa para nós refletirmos nesse conjunto aqui, da nossa participação na luta e fortalecer para que possamos fazer enfrentamento perante o governo. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a questão do postdoc na LDB e a perspectiva para o PCC Itai sobre esse título ou essa formação. A questão também, que falassem um pouquinho sobre o aumento de níveis de classificação, qual avança e quantos são e quais as justificativas em relação a isso. O relato final da racionalização, pelo que foi colocado, terá que ser atualizado. Então, quer dizer, nós teremos ainda que esperar mais tempo com a conjuntura colocada aí, em mudança, havendo a possibilidade de uma mudança por questão de conjuntura nacional e internacional. Por isso que seria importante, mesmo sendo o fórum de CIS, a discussão de conjuntura que nos dá parâmetros e visões, possibilitando articularmos e prevermos algo para o futuro com vários cenários, para poder enfrentarmos a nossa evolução. E gostaria que falassem também sobre o advento da lei, do plano de cargos, que não é uma carreira, é um plano de cargos armado, dado um jeitinho, que os docentes conquistaram, mas eles conquistaram uma questão que o governo depois que não aceitava, que é a promoção. Eles conquistaram a promoção de docente adjunto para titular e essa jurisprudência nos cabe, porque esses são os regimes, inclusive pelo mesmo regime de trabalho. Como isso, se isso tem se tratado, se nós estamos tratando disso e vendo a possibilidade que seria um aprimoramento fantástico para nosso conjunto de trabalhadores. Bom dia aos colegas presentes, bom dia às mesmas, sou Adriano Moraes, do Info Baiano. A minha fala advém, do meu ponto de vista, da necessidade, do acúmulo necessário, da discussão, em torno de dois temas que, na minha opinião, são muito impactantes na carreira. Que é a questão da proposta do CONIF, de criação do tais substituto e a proposta do incentivo à qualificação com reconhecimento de saberes, o RSC. Foi nos perguntado pela mesa, hoje, se a plenária tinha informação sobre isso. Alguns levantaram a mão. Mas, no geral, essa informação advém do ofício VA3, no site do próprio DUNIF. Falou-se de uma minuta, eu, por exemplo, desconheço essa minuta, em conversação com um colega também. Então, eu acho que é necessário a divulgação dessa minuta, para que a gente possa se inteirar. A gente sabe que é um tema polêmico e que, principalmente no sindicato, tem muita gente contra, por entender, como foi falado ontem, que isso precariza ou não. Mas a discussão não foi levada para as bases. É interessante que toda essa minuta e a quantidade de informação maior possível seja direcionada para um conjunto de trabalhadores, para que a gente possa fomentar nas bases essas discussões. E aí, poder, a partir do conhecimento, depois disso, de positivar, a gente possa agora inferir e poder agora se posicionar quanto a se é benefício ou não. Falou-se aqui da necessidade de criação de um canal. Eu acho que, enquanto não se constrói esse canal como um site específico para unir com o veículo de comunicação, o Sinasef, a CNS ou a Fazubra, a gente pode usar os canais existentes e no próprio site do CUNIF apresentar a minuta do Sinasef e da Fazubra. Falou-se também da questão do impacto orçamentário, que essas discussões disparam na questão orçamentária. Mas eu acho que a questão também perpassa na organização. É necessário que a gente saia com algo construído de fato. Eu apresentei ontem a proposta de criação de um documento que norteasse, por exemplo, a implementação e a implantação da CIS. Então, a gente, no campo da organização, da comunicação e publicidade, também há muito tempo que a gente pode melhorar. E isso não esmaga na questão orçamentária, na questão organizacional e na questão de produção e publicação. Obrigado pela atenção e bom dia para vocês. Obrigada. Depois eu convido. Bom dia a todos os presentes, bom dia à mesa. Meu nome é Idelma, da Universidade Federal de Berlândia. Eu fui contemplada com algumas falas que o colega me antecedeu. Embora a mesa hoje está sendo colocada a respeito do PCC TAR, e realmente a gente não pode estar desprezando o que a gente conquistou. Mas também a gente vê que nós temos 10 anos e pouco se evoluiu. Nós temos carreiras que foram construídas após as nossas e que tem o maior avanço. Nesse sentido, eu ratifico a fala do meu colega. Nós precisamos ver a questão da base. Mas antes da gente levar da base, é necessário um planejamento e organização e diretrizes para a CIS. E não só diretrizes. Se não for cumprido, qual vai ser a penalidade? Porque para tudo tem uma consequência, digamos assim. Então, ontem, pasmem, ontem eu tive a notícia aqui que uma colega foi colocada à disposição por dois anos. E aí, quando ela retornou nesse local de trabalho, ela foi chamada e falava assim para ela, agora você vai atuar na CIS. Eu falei, como assim? Não, não, você vai atuar na CIS. Eu até pedi permissão para ela para poder contar esse caso aqui, que eu falei, não, é inédito, marquei inédito. E aí, ela não teve a opção de aceitar. Ela perguntou o seguinte, se eu não aceitar, o que pode acontecer? Você não, já tem dois anos, você está com a sua avaliação de probatório e você não vai ser avaliada. Então, e aí eu falei, mas só você, ela falou, não, as cinco pessoas que compõem a CIS foram do mesmo jeito. Então, ela falou, eu não escolhi a CIS. Então, isso, gente, dentro da universidade é realmente muito sério. Mas, enfim, é só para pontuar, então, acho que tem que ter diretrizes, comunicação e os papéis. Ontem foi muito bem falado, enquanto nós não tivermos, claro, escrito, gente, porque o que escreve, o que se fala, o vento leva. O que se escreve é registrado. Então, nós temos que ter registrado, claro, o papel da CIS, claro, da CIS e, claro, das universidades que não cumprem. E como que nós vamos fazer para isso ter cumprido? Agora, só para encerrar, o Aleomar colocou aqui, assim, questões de proposta. Nós, de Uberlândia, viemos, nós temos uma proposta, já tem dois anos e meio, sobre a nossa tabela. Ela foi registrada e nós pedimos um espaço para poder apresentar. A gente espera, não tivemos resposta ainda. Se a gente não conseguir, a gente vai disponibilizar ela com escrito. Então, quem quiser, pode nos procurar, que a gente pode estar passando maiores informações. Obrigada. Bom dia, meu nome é Paulo, eu sou dirigente sindical de IFES, lá de Minas Gerais, e trabalho na UFMG desde março de 2013. E eu quero compartilhar aqui, com esse fórum, um pouco das minhas experiências com relação ao PCCETA e a atuação da CIS. Eu acredito que a CIS poderia auxiliar muito os servidores que estão ingressando agora na carreira, com relação ao acompanhamento do acolhimento desses servidores. Porque a gente sabe que nem sempre esse acolhimento é feito da forma adequada. No caso da UFMG, ele é todo feito pelo DRH e a gente sabe dos vários problemas que os recursos humanos têm nas universidades. Então, eu acho que a CIS pode desempenhar um papel fundamental acompanhando o acolhimento desses servidores. Um outro problema que eu vejo nisso na prática é o seguinte, um piso da nossa carreira está muito abaixo do mercado. O valor que é pago no mesmo carro no mercado, ele é muito maior do que é pago no começo da nossa carreira. Então, quando a gente vai discutir plano de carro de carreira, a gente não pode esquecer dos servidores que estão ingressando. Porque você vê, isso está gerando alta rotatividade. Quantos companheiros que entraram comigo no concurso no ano passado, que já saíram, já tronhou com o órgão. O incentivo à qualificação, que é um dos grandes ganhos que nós tivemos no PCCETA, ele serve muitas vezes para quem está ingressando na carreira, para quem já tem o título. Porque, pensa bem, a pessoa que vai querer almejar 50% com o mestrado, o trabalho que ele vai ter para ser aceito no mestrado, passar um teste amparo, no meu caso, da administração, estudar dois anos, ter que se dedicar, até fazer tudo para o concurso. Então, o que é que o nosso plano para os servidores que estão entrando na carreira hoje, o que é que ele diz para a gente? Não vale a pena ficar na carreira. Eu acho que essa é a mensagem errada. Eu acho que a gente tem que passar sim a mensagem, não vale a pena, invista na sua carreira, fique na universidade. Nós estamos tendo um problema muito grande. Hoje, o que está entrando no começo da nossa base? Quem são os jovens que estão entrando? O que vai levar o movimento adiante? Se a pessoa está entrando na universidade, não consegue se enxergar a parte daquela carreira, porque muitas vezes ele está ali, é como um trampolim para um outro carro. Então, o que a gente vai esperar que esse pessoal daqui a 10, 20 anos vai estar levando o movimento adiante? Então, é esse o recado que eu quero deixar aqui. Eu sinto muito grato de estar participando, estou aprendendo muito aqui, mas eu gostaria de estar compartilhando isso, porque muitas vezes a gente já está há alguns anos na carreira, a gente começa a pensar mais no bolo, no meio. Mas a gente esquece de quem está entrando, da mesma forma que muitas vezes a gente esquece de quem está saindo da carreira. Então, é importante, porque daqui a 20 anos, como que o movimento vai estar? Esse é o recado que eu deixo aqui para a plenária hoje. Bom dia a todos e a todos. O Veira Loiva, a nossa coordenadora da CIS Santa Maria, então, a CIS Santa Maria é presente na mesa. E fazendo uma autoavaliação, a gente tem dado uma contribuição muito boa em participar de todos os fóruns da CIS. O plano de carreira dos cargos técnicos administrativos em educação, nós temos que considerar que foi uma grande conquista. Primeiro, porque nós fomos considerados na lei técnico-administrativos em educação. Isso não é pouca coisa, né, Fatinha? Quando a academia nos tratava por atividade de meio, né? A academia nos chamava de atividade de meio, não considerava que nós estávamos lá ajudando a construir cidadania, transformando a vida das cidadãs em cidadãos. Então, isso já começa muito importante. O professor reitor que está na mesa, que foi humilde ontem e hoje, de não conhecer o plano de carreira dos cargos técnicos administrativos em educação. Mas o reitor não precisa conhecer, né? Ele representa uma comunidade, mas ele tem que estar bem assessorado. Então, o nosso PCC-TAE, ele é um instrumento de gestão muito importante. E a gente nota que as reitorias não se apropriam desse instrumento de gestão. Ele dialoga com o direcionamento, com a terceirização que os reitores tanto reclamam, né? E a gente diz que, no ponto de vista da gestão, nós temos que fazer. Mas, ali no plano de carreira dos técnicos administrativos em educação, nós apontamos a nossa categoria, ou o som, a partir do que nós pensamos de sociedade. Não simplesmente uma carreira com V.A. salarial. As entidades sindicais, faz obra de SINASEF, aqui, o companheiro da SINASEF foi muito feliz em dizer que o nosso plano de carreira, ele é baseado em princípios, né? A data base que não existe, para os reitores, mais uma vez. Não temos negociação coletiva no serviço público. O que a ANDIF tem que fazer? Tem que ser nossa interlocutora, os reitores têm que levar para dentro da ANDIF a interlocução e nos defender. O MEC tem que ser nosso interlocutor e não nosso opressor. E é isso que nós temos que fazer aqui. O fórum aberto, como está aqui, com companheiras e companheiras sindicais aqui, um minuto? Bom, foi muito rápido. Eu acho que um dos princípios principais, então, que tem no plano para concluir, tá? No período. É a paridade entre ativos e aposentados. Eu acho que isso, para nós, é condição sine qua non. Eu acho que o recado que fica é exatamente aqui. que a gente possa fazer uma grande construção aqui, as entidades sindicais levarem a nossa luta. E a ANDIF também, professor, né? Então, acho que o senhor foi feliz de fazer a minha culpa, mas nós queremos que a ANDIF seja a nossa interlocutora nessa grande luta. Obrigado. Obrigada. Bom dia a todos. Bem, eu queria aqui reivindicar algumas falas que foram colocadas ontem, quando dizem que esse espaço é um espaço efetivamente político. porque, ao debater perspectivas aqui, discutir contos importantíssimos, como a racionalização, que é algo muito custoso e importante para nós, terceirização, a gente não pode cair no discurso do governo que estes são espaços técnicos, de clube técnico. Porque não é. O próprio governo, quando a gente coloca a necessidade de racionalização, vem com esse discurso de ascensão funcional, que é proibido e que a gente tem o entendimento de jurídico contrário. Porém, a terceirização, nos modos que se é feito hoje em dia nas nossas instituições, são proibidos. São proibidos, sim. A gente vê que, em muitos momentos, eu, como recebam da universidade, quando a turma estava fazendo greve, empurrava terceirizado para abrir sala de aula e afins, entre outros trabalhos, atividades que são próprias de cargos que ainda existem no nosso PCC-Tai. Então, sobre o próprio argumento técnico do governo, a gente vê que existe uma grande contradição. E, quando a gente fala em racionalização, o governo diz que existe essa ilegalidade. E, na própria terceirização, que é declaradamente legal, ele se cala, se omite e vai cumprindo através das gestões. Outro ponto, nesse sentido, é a data base que foi colocada aqui, que é prevista constitucionalmente, por exemplo, e nada se faz para se regulamentar. Bem como o repulsionamento que o companheiro que falou há pouco tempo, antes de mim, colocou. E aí, já que se está falando de perspectivas, eu acho que essas lutas de continuidade dos GTs que foram colocadas após a greve devem ser tomadas com afim e que a gente, nos próximos movimentos de luta, quando a gente faz greve, a gente paute muito mais essa discussão também de carreira e que isso seja custoso para a nossa pauta, tanto quanto é questões salariais por causa dos reflexos que ela tem para o nosso cotidiano. E aí, quando o companheiro fala aqui de RSC dessa discussão, é importante só eles ter para o primeiro sindicato, para a direção, colocar isso na pauta, mas até que ponto esse reconhecimento de saberes e competências não resolve algo que é muito custoso para o governo, que é o nosso acesso e a nossa permanência e a qualificação. Porque depois que o camarada está recebendo o percentual de mestrado e doutorado, aí que o governo não vai ter mais problema nenhum para conseguir as vagas, bem como a permanência. Isso é algo bem custoso. Não vou aqui me ater a isso porque o próximo debate é sobre essa questão. Quanto a perspectivas, eu lembro que em 2012, na mesma negociação, se discutia a questão da capacitação, da progressão do 1 diretamente para o 4 e o governo foi muito, muito, muito atrasado e nos conceder simplesmente a somatória das horas dos cursos de capacitação e não nos permitir essa progressão. Bem como o estepe que não avança. Concluímos, Sintia? Então, bem, é para concluir, companheiro, tem que ter ciência do quão importantes são as nossas ações políticas e que esse debaute, paute as nossas ações políticas o ano inteiro nos nossos locais de trabalho, nos sindicatos e afins. Que a gente não acha que vem aqui durante 3 dias, durante o ano, vai escrever uma quarta que vai resolver nossos problemas e que a Sintia e o sindicato tem que caminhar. Muito pelo contrário, a gente tem que estar no dia a dia colocando essas pautas e levando elas à luta. Muito obrigado. Obrigada. O senhor Romero. Oi, o Ronaldo Romero. Bem, bom dia a todas as pessoas que aqui estão. Algumas falas anteriores, a minha já de certa forma me contemplaram, mas como eu havia me inscrito, eu gostaria de contar algumas coisas. Primeiro, quando os colegas do Sinazef falaram sobre a questão da carreira única, é bom esclarecer que essa faz parte do universo da discussão a respeito da nossa carreira, os GTs Carreiras que lá, onde lá discutimos, e que a carreira única é um dos pontos de discussão que fazem parte desses nossos GTs. Mas eu queria me ater à questão da terceirização. O reitor Paulo coloca ali que, infelizmente, por não ter número de servidor suficiente nas universidades, precisa contar de forma paliativa com as terceirizações para que a máquina universitária possa funcionar. Mas, assim, a nossa indagação ao reitor e ao ONIF e também ao ONIF, que são os reitores dos institutos federais, é o que tem se feito efetivamente para se transformar esse paliativo em algo definitivo e que transformar essa ideia de terceirização na contratação de novos servidores. Porque se já se percebe que a universidade não pode funcionar com aquele número restrito de servidores que lá tem, de forma que precisa se fazer a terceirização, por que não então contratar novos servidores, trazer os servidores, fazer uma contratação e realmente colocar, polvoar as universidades e os institutos federais de forma que eles possam funcionar e não terceirizar, mas com os servidores públicos federais. Eu penso que é só uma questão de mudança, de rubrica, porque gastamos a mesma coisa com a terceirização que gastaríamos com os novos servidores que estariam dentro do quadro. E dizer, reforçando, ratificando a fala de um companheiro que falou aqui antes de mim, que não podemos esperar que tenhamos avanço na nossa carreira, simplesmente nas mesmas negociações, simplesmente nas reuniões da CNS, nas reuniões como essa que aqui ocorre. Teremos avanço na nossa carreira, se avançarmos na nossa luta, se fortalecermos as nossas bases sindicais, se fortalecermos as nossas forças sindicais, para que possamos enfrentar o governo no momento da luta. Aí sim, teremos avanço na nossa carreira, porque conseguiremos, conquistaremos desse governo que olha a educação com o olhar de desprezo. Naquele momento de luta, avançaremos sim. Obrigado. Obrigada. Depois a Antônica. Bom dia, gostaria de cumprimentar a mesa e os colegas da plenária. O tema que eu acho muito importante nesse PCC TAI, que vim aqui falar dele, é dimensionar quantitativo dentro da estrutura da universidade. Para dimensionar esse quantitativo, é necessário saber quem somos, saber quem somos, qual o nível de capacitação de cada um para podermos fazer esse plano dar certo. Outra coisa seria quantos somos, o que estamos fazendo. Eu acho que quem poderá fazer esse dimensionamento dentro da estrutura. Não ficou claro ainda, eu conversei com alguns membros da CIS, que nem a própria CIS sabe ainda como é que se vai fazer esse dimensionamento. Eu acho que isso tem que ser, hoje nos grupos de trabalho, tem que ser colocado para que a gente leve realmente de forma muito mais clara como se deve fazer esse dimensionamento. Eu acho que há uma barreira dentro desse tema, que é as próprias entidades, os próprios gestores, eles não querem mapear, ou não há um interesse de nós como categoria, porque mapear vai localizar, vai se tocar numa grande ferida, que são as vantagens gratificadas. E isso, eu acho que a gente tem que fazer esse mapeamento com mais seriedade, para que possamos realmente implementar o nosso PCCETAI. Eu acho que, se não fizermos isso de forma mais eficaz, mais determinada, eu acho que a gente não vai conseguir colocar esse plano de carreira, porque alguns colegas aqui disseram que sequer podem sair para fazer sua pós, porque não há um companheiro para substituir. Portanto, a gente tem que fazer esse dimensionamento. Outro tema importante que eu acho é a democratização da universidade, e eu acho que isso aí é muito importante. Eu acho que enquanto a gente não conseguir mudar a estrutura do colegiado dentro da estrutura acadêmica, dentro da universidade, acho que a gente não vai avançar em muitos dos temas que aqui estão sendo discutidos. Eu acho que um exemplo bem claro de se mudar esse colegiado, a reitora da Universidade Federal da Paraíba, quando o candidato se propôs a fazer uma estatuinha, e ela vem fazendo essa estatuinha. Agora, que essa estatuinha não vem sendo conduzida de forma democrática, ela não vem. Portanto, eu acho que tem que se mudar primeiro o colegiado, e aí eu quero parabenizar a Universidade Federal da Fronteira Sul por ter colocado a paridade dentro da sua eleição. Lá é 25% dos alunos, 25% dos servidores e dos professores e toda a sociedade vão estar participando de forma igualitária dentro do processo de escolha do seu reitor. Portanto, está de parabéns ao FFS, Universidade Federal da Fronteira Sul. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Eu me inscrevi, estou como observadora, sou da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também sou do meio sindical da FASURB e das FUNDS. Eu acho que depois de 10 anos, a gente já fez todas as críticas e eu acho que está no momento agora da gente unir as forças e lutar para mudar essa carreira, porque tem muita crítica da carreira e a gente está vendo, cada governo que entra e cada ministro que sai, a gente começa do zero, tem que contar toda a história de novo, parece que nunca viram a carreira antes e isso acontece, aí o secretário muda, começa do zero. Então, isso é constante. Então, eu acho que a CIS, tipo a CIS, lá eu estou colocando, aqui eu tenho mais contato que é a da URCS. Chega as coisas erradas, o pessoal pega os processos, vai atrás da lei e batalha e tenta resolver junto com a nossa progesto. Nós, no sindicato, estou botando esse período, no sindicato a gente contou o GT Carreira, estamos trabalhando a fundo no GT Carreira. Porque não adianta a gente ficar discutindo e querendo ver a culpa em cada um. A gente tem que pegar o que tem da gente que está vendo das críticas para avançar. E a Andifes, nessa greve agora, a gente mandou a pauta detalhada a cada ponto, entregamos cada ponto, o que ele se referia. Então, a Andifes está bem a par do que está acontecendo. Um minuto. O GT, democratização, que é do acordo de 2012. A Andifes não teve nenhum junto que tinha que discutir. Essas coisas têm que ser faladas porque tem que mudar. E outra, por que também a Andifes não dá uma força para os aposentados, que agora não conseguiram os diplomas de mestrado e doutorado, que é o mínimo de dinheiro que eles tinham, porque eles estavam na ativa, não foi resolvido até agora, estão esperando. Eu estou mentindo isso. Então, a gente tem que ver, sim, que perspectiva tem para os aposentados, porque não dá mais para enrolar dez anos, esperando. Muitos já faleceram e nem sequer viram essa luta terminada. Então, acho que tem perspectiva, racionalização, dimensionamento e outra. Terceirização, me poupe. Muito, muito leitor sabe nem estar aí. E eu acho que só a luta, com todo mundo unido, que a gente pode mudar a carreira para avançar. Obrigada. Depois, vamos assim. Bom dia a todos. Eu gostaria de alguns esclarecimentos e talvez passar algumas percepções que eu tenho notado aqui na... não só aqui, mas no nosso movimento sindical. Muitas vezes, infelizmente, nós mesmos acabamos criando argumentos para o governo falar não para a gente. E um dos argumentos que eu tenho mais notado na luta sindical é o da inconstitucionalidade. Sempre que a gente quer propor alguma coisa, alguém vem e fala que é inconstitucional. Então, quando se falou em reposicionamento de aposentado, isso aí é inconstitucional. Mas aí nós esquecemos de usar o argumento que nós temos em favor, porque a lei é uma questão interpretativa. E quem tem um argumento melhor, convence o outro. Nós temos a questão do princípio da isonomia, que o governo não está cumprindo. E o princípio da razoabilidade. Não é razoável que um camarada, em virtude de um direito que está previsto na lei, sofra algum prejuízo financeiro. no caso da implantação de um plano de carreira. E os aposentados sofreram um prejuízo enorme nessa questão do enquadramento e nós precisamos consertar isso. Mas isso é uma luta que, como o companheiro falou aqui anteriormente, nós temos que fazer no dia a dia, lá com o sindicato. E para a CNSC, porque todo mundo chama CNS, mas eu acho que CNS é Conselho Nacional de Saúde, se eu não me engano. Para a CNSC, eu gostaria de dar uma sugestão, que eu levasse essa sugestão. O representante reclamou que muitas vezes não consegue achar a CIS, e foi a mesma reclamação que nós fizemos ontem. Então, que se organize a partir desse fórum, que a CNSC, como órgão máximo da CIS no Brasil, que ela tome a iniciativa de organizar. Nós temos aí instituições que nem CIS não tem. E é uma questão legal também. Então, isso tem que vir de cima para baixo. Essa iniciativa tem que vir dela para nós e partir de nós para ela, para ver se encontram no meio e resolvam esse problema de uma vez. E para o nosso reitor aqui, a terceirização é, até onde eu sei, eu posso estar enganado nisso, qualquer reitor tem autonomia para repor cargo e para abrir concurso público. O que tem se feito nas universidades, eu percebo isso na minha e em muitos aí, é se aproveitar dessa questão da terceirização para duas coisas. primeiro, inviabilizar o movimento de greve e, segundo, fugir da responsabilidade da autonomia que o governo deu para ele. Então, gente, se nós continuarmos arrumando o argumento que o governo falar não para nós, eu acho que nós não vamos vencer nunca, eu não vamos vencer nunca, eu não vou vencer nunca, eu não vou vencer esses detalhes. Obrigado. Obrigada. Bom dia, companheiras, bom dia, companheiros, bom dia, mesa. Parabenizando também aqui a mesa, os organizadores e também a todos esses companheiros que estão aqui e, a minha vez, demonstram a capacidade de estar vendo os problemas que nós estamos enfrentando e estão dispostos a ir à luta. Sabe que eu tenho uma compreensão, companheiros, porque tudo isso que eu vejo aqui, nós, aqui nesse momento, assim como está acontecendo agora no Rio Grande do Norte, o encontro dos vigilantes, tudo isso é um governo, é uma estratégia do governo para estar mostrando a sociedade que está negociando, os trabalhadores que estão participando do projeto deles. E aí nós temos que estar bem alerta, porque isso é um golpe, é um golpe que nós ainda não conseguimos vir com clareza. Por isso, companheiros, eu acho que toda essa organização aqui, todo esse debate que está acontecendo aqui, nós não tivermos a certeza de que, se nós não vivemos com as demais categorias de trabalhadores, nós não vamos dar lugar nenhum, para vocês terem uma ideia, o governo, nós brigamos pelo 10% do PIB da educação, enquanto que vocês viram que o governo bateu tudo isso e sabemos que, se nós conseguirmos o 10% da educação, tudo isso será resolvido. Na última greve, quando foi colocada aqui, quando eu fiz aqueles que me antecederam, nós colocamos uma pauta, e na pauta, tudo isso que estamos discutindo aqui, estava lá, e o governo bateu o pé e dizia que não iria negociar conosco, porque isso gera repercussão financeira, e que tudo que gera repercussão financeira, ele não negocia, porque ele não tem, ele não quer organizar ou melhorar a situação dos trabalhadores, principalmente da educação. Eles querem estar colocando aqui a terceirização como vocês viram. E a terceirização, companheiros, para nós que vimos, é mais uma forma que o governo tem de estar garantindo o capitalismo, de estar garantindo daqueles que vivem através do capitalismo. Então, para concluir, eu acho que nós temos que sair daqui com um plano de luta, que é de construir a unidade com os demais trabalhadores, com as demais centrais, reforçar os nossos sindicatos e principalmente a federação. Porque nessa última greve que tivemos agora, nós levamos muito ponta-pé, nem só do governo, como também de vários companheiros daqui desse movimento. Então, eu acho que nós temos que ter a consciência, a clareza, que é só através da luta, que é só através da nossa unidade, é que nós vamos estar colocando na prática, tudo isso que está sendo discutido aqui e está conseguindo do governo, realmente, as nossas regras. Obrigado. Obrigada. Enquanto o colega se posiciona, eu queria informar que a mesa recebeu que tinha um colega escrito, que é o Marcos Oliveira Silva, e ele cedeu a palavra para o nosso colega Tiago concluir a fala dele. Então, a próxima mesa vai encerrando, né? A última fala é que é do Tiago, depois da colega. Bom dia a todos e todas. Tem mais hoje, perspectivas e possibilidades da carreira. Bacana. Porém, eu vou direto à questão técnica da nossa carreira e vou pautar pelas questões dos novos editais de concurso. Algumas experiências, experiência inclusive da Unifesp. Os novos editais estão cobrando experiência dos servidores e, ao tomar a posse, a primeira coisa que o servidor tem de novidade, como o reconhecimento da estrutura organizacional da universidade, é pedir os seus currículos para que, então, verificar se esse servidor tem possibilidade ou não de dar continuidade ao serviço público. Então, quando o companheiro aqui falou anteriormente sobre os servidores que estão ingressando, eles se sentem inseridos dentro desse processo? Claro que não, porque já perde todas as experiências e tudo mais. E aí, coloco aqui para a mesa que não há necessidade, é uma aberração da questão do serviço público, de experiência para servidor. Quando nós temos o decreto 5.707, ele falta justamente sobre isso. Quando eu ingresso, se eu não tenho experiências para lidar ao qual ambiente organizacional eu vou estar inserido, é o decreto 5.707 que pauta de dar capacitação específica para esse servidor. Seja em assessoramento, cargo de chefia, não importa qual servidor que está ingressando, seja ele técnico ou docente, é o decreto 5.707 para capacitar esse servidor para ingressar nas suas atividades. Com relação a correlação dos custos de capacitação, eu deixo aqui uma avaliação para a mesa. Se nós temos hoje nas universidades muitos cargos em divino de função por conta da precarização do serviço público e principalmente dos cargos extintos e a terceirização, como é que o encontro de dirigentes e desenvolvimento com pessoas que ocorreu em Manaus, de 1 a 4 deste mês, falou que há uma regularidade que todas as universidades coloquem atividades de capacitação para suprir essas necessidades dos desvios de função. Então, o desvio de função nada é do que uma sessão para suprir a necessidade dos cargos não contemplados dentro dos concursos públicos. Outra questão que eu coloco na perspectiva e avaliação aqui da nossa carreira é em relação à avaliação do desempenho. Faz parte da nossa carreira. Como é que está a avaliação do desempenho nas universidades? Na minha, por exemplo, desde 2010 o governo diz todos os órgãos que não cumprirem com a avaliação do desempenho do servidor serão autuados pelos órgãos de controle. Cadê essa autuação? Então, nós queremos saber como é que funciona as avaliações de desempenho e a avaliação do desempenho não é o RH avaliando o servidor. Obrigada. Obrigada. Eu vou parar de falar antes que vocês cansem. Eu tanto tapivo aqui. Mas concluindo com relação ao decreto 5824, nós temos uma grande preocupação que ao mesmo tempo que o decreto ele cita áreas de conhecimento, no decreto a gente vê citação de diversos cursos específicos formais. E nós temos diversas universidades que não aceitam a correlação direta se ela não estiver claramente escrita dentro do decreto. Então, nós temos que estar revendo isso aqui e eu entendo que esse espaço de discussão é um espaço muito especial para a gente estar discutindo isso. Com relação às perspectivas, eu separo elas em dois grandes grupos. A perspectiva do avanço na carreira por meio de melhora na tabela salarial e a perspectiva que busca a construção e fortalecimento dos princípios que já tem dentro da nossa carreira. E quanto a isso, nós temos que ficar muito atentos com relação às possibilidades que nos surgem nas meias de negociação. Por exemplo, em 2008 foi uma possibilidade a tebra de linearidade para estar reparando o déficit salarial do nível superior. Isso não era uma perspectiva das entidades sindicais, mas foi uma possibilidade que foi aplicada lá atrás. E o que representa a tebra da linearidade? Representa que o nível superior hoje vai estar iniciando no piso 31 da carreira. O que isso significa? É muito importante que a gente pegue essa tabela e procure olhar não somente o referencial que a gente está ganhando, mas que a gente entenda que quando eu digo que o nível superior vai estar iniciando no piso 31, eu estou querendo dizer que o nível superior hoje começa a universidade ganhando um piso que o nível D vai levar 18 anos para ganhar. Então o nível E hoje inicia na carreira ganhando o que o nível D leva 18 anos. Isso era perspectiva? Não era, mas foi uma possibilidade que foi aceita para estar reparando. E nós temos que tomar muito cuidado com essas possibilidades que surgem. Com relação às entidades sindicais, ainda hoje continuar defendendo piso de 3 salários mínimos e STF de 5% é irracional e ilógico dentro da estrutura da tabela salarial que nós temos hoje. Por que isso? Porque o salário hoje de 2014 está R$ 724. O teto do funcionalismo público hoje, que é o salário dos ministros do STF, está em R$ 29.462. Se nós jogamos na tabela os 3 salários mínimos, isso vai começar com R$ 2.172, mas vai terminar lá para o E416 com doutorado em R$ 39.535. Então quando a entidade diz que quer esse piso de 3 salários mínimos e 75%, nós estamos querendo dizer que o nível E hoje é para estar aposentando com o teto de mais R$ 500 mil superior ao salário dos ministros do STF, que é algo impossível de ser realizado. Por isso que aqui nós temos que estar discutindo esses princípios e observando isso, para a gente entender se a gente está colocando irracionalidades que nunca vão ser encaminhadas pelo governo. Obrigada. Pode falar, senão. Eu gostaria de cumprimentar a mesa e todos os colegas presentes nessa plenária me identificando. Eu sou professor, porém, ocupo o cargo de técnico em assuntos reeducacionais desde junho de 1982 e trabalho no Instituto Federal do Maranhão. Bom, desde ontem as intervenções serviram para mim. Para mim, a qualificação do debate tem sido brilhante nesse aspecto aí, eu acho que tem construído muito essa questão de carreira que não é nada fácil. E como trabalhadores que nós somos, nós temos uma tarefa muito difícil, principalmente que militamos no meio sindical, nós temos a tarefa de formar outros trabalhadores, que não é nada fácil. E aqui eu vejo exatamente a militância, principalmente a histórica contribuição dos sindicatos que hegemonicamente se fazem presentes através do Sinazef e da Fazubra. Embora eu também não seja nenhum dos dois sindicatos, eu pertenço a uma concepção geral de sindicato. Eu quero dizer e não negar a luta desses companheiros que muito têm contribuído no avanço de todas as conquistas aqui relatadas. Quanto às perspectivas e possibilidades em relação à carreira, eu só sinto falta de algumas coisas que alguns companheiros trouxeram para cá. desde o dia de ontem, não como provocação, mas como elemento de uma melhor compreensão enquanto trabalhador. É muito difícil eu ter uma compreensão, embora seja um fórum específico de SINS, mas buscar uma compreensão melhor em relação a esses avanços que os trabalhadores brasileiros podem ter, se não buscar outras compreensões maiores, como o sistema único de trabalho, que é alguma coisa que ameaça todos os trabalhadores brasileiros e que está aí na ordem do dia. A recola política também é outro elemento que também vai dar subsídio para uma melhor compreensão. Então, nesse aspecto aí, concluindo essa construção com a unidade e que é exatamente a força motriz enquanto luta. Isso daí eu sinto muito falta, embora as contribuições brilhantes dos companheiros de Armeza tem dado no sentido de abissersar conhecimento. Muito obrigada. Obrigada. Eu peço desculpas ao colega pelo ocorrido. E agora a gente está a passar, mas antes eu queria só informar a gente e aos colegas que a gente tem uma enorme orientação da instituição que a gente não pode nem fumar nem beber bebida alcoólica nas referências do campus, certo? Para a gente evitar qualquer tipo de desentendimento, chamado de atenção, ok? A gente pede aos colegas isso. Então, vamos lá. Agora a gente vai passar essa difícil tarefa, esse desafio, para a mesa poder tentar abarcar todos os questionamentos e proposições que vocês trouxeram à fala de cada um de vocês. Então, com a beleza da mesma ordem, eu passo a palavra agora para a senhora do Luiva. Bom, meu salve, eu dividi aqui em três grandes blocos, porque foram muitas perguntas, eu acho que muitas delas foram repetidas, mas para a gente poder se organizar com a vista das respostas. Então, eu fiz o primeiro bloco, o bloco dos limites, a questão do PCCETAI, o que um tem, os entravos. O outro bloco é das possibilidades, nós também temos que colocar possibilidades. E o último bloco, eu coloquei o bloco do tamanho da força, ou seja, da organização. Então, eu vou tentar trabalhar nesse sentido aí. Bom, o bloco dos limites, pelo que eu anotei, existe o limite que a maioria colocou, orçamentário, e poucos colocaram um outro limite, que é o acrescento, que também tem um tamanho, tanto quanto que é o limite político. E quando eu falo limite político, não é do tamanho da força, isso nós vamos discutir, mas é o limite da concepção política que o governo tem sobre a nossa própria carreira. É verdade que nós temos uma categoria que, em números percentuais de tamanho, ela é muito grande. Vamos comparar com uma outra categoria que é pouco. Então, isso é um fator. Se a gente for discutir aumento de piso, ou até mesmo o processo da façalização, é lógico que isso tem um impacto financeiro grande, a gente sabe disso. Mas tem um limite importantíssimo, porque tem questões dentro do PCCETAI que não interferem no limite orçamentário. E vamos dar um exemplo. A questão do incentivo à qualificação, por exemplo, dos aposentados, não tem tanta repercussão financeira. Isso aí é um entrave político. E aí, professor, é importante que a Andir que seja parceira nisso. É importante que as entidades sindicais, as comissões internas, batem cotidianamente na porta dos seus leitores. Tem que bater na porta dos seus leitores. Não pode só esperar que lá em um ano, dois anos, né, Fatinha, saibam a reunião da Comissão Nacional, porque é um entrave político. A questão da Comissão Nacional não se reúne periodicamente, não é falta de solicitação da bancada, porque a bancada faz. Ela reitera que tem que ter agenda, que ela tem que ser reuniões periódicas. Ela reitera cada espaço. Mas é uma decisão política do governo, então, chamada. Então, tem entraves que elas podem ser resolvidas do ponto de vista que não tem impacto. E questões que, enquanto comissão interna e entidades sindicais, podem estar fazendo isso. E a antiga tem que ser parceira. No sentido, inclusive, de estar orientando a sua área de gestão, porque parece que as áreas de RH, grande maioria, eles entendem que ele investe, literalmente, de uma concepção de análise jurídica. Eu concordo com o companheiro que falou. Existe o princípio da razoabilidade, da exonome, não é literalmente ele. E, infelizmente, muitas vezes nós temos representação sindical e da CIS, que também tem esse vez, conservador e jurídico, às vezes, mais que a área de RH, gente. Porque às vezes você fala assim, vamos fazer isso. Não pode. Isso é incondicional. Vocês vão perder. Bom, se perder, nós vamos ver o que faz lá na frente. Mas se a gente não ousar, e Santa Maria está aqui há quase nove anos que não é possivelmente aposentado. E se nós fôssemos olhar as críticas que diziam isso é ilegal, talvez nós não estivéssemos ainda. Estamos lá, brigando com o liminar, segura dali, chama sindicato, chama reitor, chama área de gestão, pressiona, dá caminho, e nós estamos conseguindo ostentar. Porque nós tivemos a ousadinha de dizer não é só o viés literal da lei. E por isso as comissões internas têm que ver uma coisa, junto com as instituições, tem que estudar. Tem que conhecer a legislação para além do PCCTAI. Para além do PCCTAI, porque às vezes um debate, uma interpretação é anado em uma outra legislação. É na LDB, é no curso, é no processo que diz respeito, às vezes, a um docente, você tem que trazer outras legislações para sustentar de forma de conteúdo. Não pode só ficar no PCCTAI, quando muitos conhecem o PCCTAI. Você tem que ir para além. Porque se nós não tivermos o conhecimento, eu não vou bater na porta da área de gestão de pessoas, porque eu vou dizer, e daí, qual é o projeto que vocês têm? Então, isso a gente tem que ver. Outra questão, concordo lá com a Negalônia, quando eu chamar, tem que discutir a questão da promoção. A ascensão não está mais no nosso horizonte? Ou é o preconceito que muitos de nós temos que lidar na questão da ascensão funcional? Parece que a gente tem medo de fazer esse debate. Nós esqueceríamos de fazer esse debate também. Outra questão é o tamanho da força. A racionalização, acho que nós temos que insistir. Há entrave jurídico, há entrave política, e nós temos que fazer esse trabalho. E temos que, urgentemente, para terminar, revisar o PCCTAI. Modalidades novas. O anexo 4, tem um problema no anexo 4, espero que o companheiro de Santa Maria tenha, tem já, tem problema no anexo 4, que diz respeito aos assistentes administrativos. A maioria não estão recebendo o anexo 4, não houve a modalidade subsequente, foi aprovada na mesa política, não foi incluído, isso é papel da CIS, apontar, Santa Maria já apontou, temos que resolver esse problema também. E outro, companheira, isso é o tamanho da força. E o tamanho da força não é a CIS disputar com o sindicato, não é o sindicato que está disputando com a CIS, é trabalhar lado a lado, braço e braço, porque senão vai ter outros encontros, e eu vou dizer as mesmas coisas, trabalho e informação conjunto, não é disputando os passos que nós vamos avançar, é trabalhar junto para que a gente possa pressionar quem tem direito é governo, gestão, e é um dia que deve ser nossa parceira, porque muitas coisas dependem dela. Então é isso, companheira, a luta só se faz isso. Tudo que se constitui no PCC-TRAI não teve nenhuma que não fosse com muita luta, com muita organização. Caso contrário, vamos estar sempre chorando, não vamos almoçar um fundamento para nada. Agora a gente passa a palavra para o professor Paulo. Eu quero agradecer a todas as considerações e observações, assim como ontem, que a gente foi outro momento bastante rico, e de onde a gente pode tirar aí uma série de pontos importantes, inclusive da época, a luta que continua, seja lá nas minhas, nas dívidas, e a gente pode ter que fazer isso por diante. Pontoalmente, eu não vou abordar cada um, mas eu vou só reforçar alguns pontos, talvez na fala, e também na fala da Maria Loura, da Unieta, e talvez deixar um pouco mais clara a posição, enquanto até a pessoa da Antíris, ou melhor, até toco um pouquinho nisso também. Primeira observação, a gente, eu entendo, e aí muitas falas, o Zé se aquece um pouquinho, porque talvez eu seja mais próximo do governo aqui no plenário. Mas está claro que eu não sou o governo, eu sou o servidor público, que eu se há com todos vocês. Mas tenho a minha responsabilidade na CNS de acompanhar, e por isso não me furto de estar aqui com vocês, e que tenho certeza que todo comentário por mim é extremamente construtivo. Mas para deixar claro, na reunião final do reposicionamento, o voto que eu dei enquanto representante da Antíris foi favorável à mudança da Antíris na semana. Em nenhum momento a gente se posicionou com um caralho nisso. O que eu fiz, porque eu entendi que era meu dever de ofício, é alertar que quando o Ministério, principalmente no planejamento, contra o comentor, dizendo a imposto de sua profissionalidade, eu estou chamando a atenção de vocês para o tamanho do desafio que está colocado. Eu não estou dando o meu voto que dei enquanto representante da Antíris, no sentido do direito de justiça. Mas chamando a atenção, e quando se fala em mudança de Constituição, é um pouco mais complexo, porque sai uma portaria alterando isso aqui. Então é só para deixar claro essa questão do posicionamento aí colocado. Vou passar por uma observação que o Ronaldo fez, uma pergunta interessante relacionada à terceirização e por que não contratar novos servidores, ou o que tem sido feito nesse sentido. Particularmente, eu não vou dar a informação, que em 2010, o primeiro mandato, mandei um ofício ao Ministério da Educação solicitando a contratação de 186 servidores. não recebi nenhum. Em 2011, pedi 407. Também não recebi nenhum. Em 2012, a Veragrede não pediu. Em 2013, eles estavam esperando o momento orçamentário para fazer a equalização. Até hoje, não recebi. Portanto, desde 2010, pedir, a gente também pede bastante, infelizmente, não recebe. nem recebe. Mas a pressão é muito grande. Por isso, eu justifico a questão que, às vezes, para o gestor, você não tem opção em relação a não ser a terceirização. Dois minutos. Eu dou um exemplo do Mery. Com a expansão, a minha instituição Unifal, ela saiu de um programa de mestrado para 18 de mestrado e doutorado. Sabe, com quantos técnicos? Nenhum. Está certo? Então, esse é um dado e isso prejudica, inclusive, as ações da própria capacitação ou qualificação. Portanto, isso responde também um pouco ao Robson, a terceirização, que é, ela não é uma escolha. Se faz bem, se faz com uso ou mal uso, aí eu deixo aquele pé de cada reitor. Mas, hoje, o que você pode fazer, o Robson está certo, é recorrer. Aliás, isso é um avanço dentro da carreira, tem um quadro de diferença. Porque, tirando o professor, funcionário, só o Itamaraty consegue repor sem autorização direta do Ministério Público do Rio de Janeiro. Está certo? Mas, a gente pode repor, não pode ampliar. Essa autonomia de ampliação, infelizmente, a gente não tem. Então, eu queria encerrar, também, aqui o meu tempo, agradecendo mais uma vez e dizendo, finalmente, nós estamos num momento, gente, chamar a atenção de vocês. Não vamos nos iludir, nós estamos num momento político do país, importante, onde não sabemos com clareza quais mudanças virão, principalmente, para as nossas carreiras. Eu sou otimista espontão, saio daqui mais convicto ainda de que serei, junto com vocês, um defensor da carreira dos técnicos, até porque reconheço, na minha própria instituição, a existência de excelentes funcionários públicos que honram esse nome e que explicam o porquê que com todas as dificuldades ainda hoje das universidades públicas são referência no ensino do país. Universidades e institutos. Dados dessa semana, da Folha de São Paulo, mais uma vez, apontam nossas instituições públicas como instituições importantes do país. Está certo? E repudio, veementemente, o que a imprensa muitas vezes vem fazer, pegar o caso da USP e dizer que a universidade pública está em colapso, está em falência. ela não está, ela tem qualidade e muito da qualidade para a universidade se deve a um quadro de servidores que fazem muito justo ao nome de um bom servidor público. Muito obrigado. Muito obrigado. Desculpa, para nos concluir a fala da mesa, passar para o Leomar e para o Guidão Jones. Bem, eu só queria comentar o fato de uma fala quando questiona que o sindicato só prioriza salário, só financeiro. É claro que o salário tem prioridade. Justamente essa tal prioridade muitas vezes é esparrada no MPOC, porque tudo eles dizem que é fator financeiro. Porém, nessa discussão não é só o financeiro que é debatido. Temos também a precarização da rede, que às vezes você não tem condição nem de estar no seu local de trabalho porque não tem uma cadeira, não tem um banco, não tem um banco. E outras coisas é a nossa expansão da rede desordenada. Você vê, você passa em alguns interiores, só tem uma paga aqui escrito futuro EF. Mas, além de tudo isso, nós temos muitas vezes nosso próprio direito como trabalhador da educação, cassado, que muitas vezes para adquirir tal direito que é constituído por lei, temos que ir à justiça, como, por exemplo, vai o transporte, insalubridade. E isso também é debatido nessa INSS em termos de história do sindicato. E muitas vezes alguns se furtam dizer que se é varela, isso não leva a nada. Mas então, priormente, o salário, sim, é uma reivindicação digna. Porque se nós tivéssemos acompanhando o tempo, nós não estaríamos aqui reivindicando esse fórum. Nós estaríamos bem nos salários que têm condições de vida da nossa família e estaríamos aqui debatendo. Então, o salário, sim, é prioritário, juntamente com a ajuda da demanda. Muito obrigado, queria agradecer pela paciência e pela atenção. Um bom dia a todos. Seguindo aqui, foi falado sobre por que há embarreiramento do dimensionamento, do mapeamento do servidor, de onde o servidor está, o que está fazendo, como está sendo atendido, como está sendo destinado recursos de capacitação, qualificação. E, quando se for fazer isso, nós vamos ver que metade da escola está em desvio de função. Que a maioria dos A e B estão em desvio de função. se, por que? Porque são alguns aqui, até aqui no Espírito Santo que aconteceu isso, alguns foram até forçados a sair do seu cargo e assumir outro cargo para que aquele cargo fosse terceirizado, porque tem verbo para terceirizar aquele ali. Então, aconteceu isso aqui no Espírito Santo e em outros lugares também nós recebemos reclamação. por isso que, às vezes, o dimensionamento não acontece e essa terceirização não se disputar contra ela. Ela vem destruindo muitos cargos, vem destruindo muitas... a possibilidade de algumas pessoas crescerem dentro das universidades e dos institutos. Como no meu caso, uma vez eu fui pedir um curso, viraram para ver se você está em extinção, não vai dar. Vamos botar um vidro e vamos botar ela lá dentro. E vamos cobrar para entrar. Vou ganhar aqui dentro disso. Eu estou em extinção. Tem que ser valorizado. Eu estou em extinção. Mas é o contrário. Você está em extinção, você não merece sair para fazer uma qualificação, uma capacitação na tua área. Então, isso está acontecendo todos os dias dentro das nossas universidades, dentro dos institutos. E, às vezes, a culpa é nossa. nós diminuímos o nosso cargo ao qual nós fizemos, entramos, pedimos, fomos lá e fizemos concurso e vamos ser motoristas, preencher vagas que estão abertas. Nós temos que juntar, juntar forças e exigir concurso. Quando aparece a questão do técnico substituto, nós podemos disponibilizar no site do Cicinas F essa minuta. Que ela vem muito bonita, dizendo que o técnico substituto, ele é para substituir o técnico quando ele vai sair para concurso, para fazer cursos de mestrado, doutorado. Mas lá tem uma pequena palavrinha que diz na vacância. E aí, essa vacância é quando alguém aposenta, quando alguém morre, e aí vai entrando a terceirização. Então, nós temos que prestar atenção nisso. Da forma que é colocado, nós temos que ler, juntar grupos de trabalho, discutir o assunto, trazer para o sindicato, para o sindicato ter como defender. RSC não diz o que é. Só está lá RSC. Mas será que é igual a dos docentes, que é valor fixo e que vai tirar o nosso percentual de qualificação e vai transformar ele em um valor fixo, igual aos professores? Então, nós temos que ver o que vem pela frente. Temos que ficar atentos. Quando sair essa minuta ou for chamar para negociar, também colocaremos lá no site senhora Zé. Tem quantos minutos aí? Concluindo. Concluindo. Só a última palavrinha é a questão da ascensão funcional. Com 365 cargos, nós não temos como fazer a ascensão funcional. Nós temos como fazer que se você deseja galgar um cargo maior superior, você passa concurso e que seja levado todo o seu tempo de serviço para este cargo, como foi o reenquadramento. Então, isso nós estamos em discussão. Fazemos até um projeto que foi colocado na última mesa da CNS e nós vamos discutir dia 11 agora com o governo que o senhor Zé vai estar discutindo. Concluindo, há muitas perspectivas, mas possibilidades só se nós estivés juntos lutando. Aria, o Marco, encerra essa minha palavra. Muito obrigada. Pede desculpas à mesa, né? A gente tem essa função aqui, na verdade, eu acredito que a gente tenha aquecido o nosso debate, começado a pensar algumas coisas que a gente vai conseguir talvez avançar mais na próxima mesa e também nos grupos de trabalho. É um apelo que eu faço para os colegas que levem todas essas inquietações que nós, eu acho que nós vamos sair aqui dessa mesa. Eu quero agradecer em nome da Comissão Organizadora à Loiva, como representante da FASUB, também um pouco dessa experiência dela de sindicato, CDP, também ao professor Paulo, que pôde ouvir um pouco das nossas angústias, levar um pouco disso para Andiques e aos colegas aqui da Comissão Nacional de Supervisão que estão juntos nessa empreitada em relação às carreiras dos técnicos. Muito obrigada ao primário. Certo? Ok, encerrar a primeira mesa desta manhã. Agora, entregues aí alguns presentes para os componentes da mesa. Aviso importante devido ao atraso inicial, estava previsto um pequeno intervalo agora, mas não será possível esse intervalo. Então, nós vamos passar logo para a segunda parte, o Plano Nacional de Desenvolvimento Profissional dos seguidores integrantes do PCC-Ti, análise e proposições. Desenvolvimento